Música No Brasil, 31 adolescentes morrem assassinados por dia. Isso representa, por exemplo, uma sala de aula que desaparece diariamente no Brasil. Na verdade, vivo, sofro e já vi muita gente sofrer na minha frente. Eu diria para as autoridades é investir mais em formação. Educação também é uma questão de segurança pública. É investir em projetos, é tirar esses jovens e adolescentes desse local de vulnerabilidade. O Unicef espera que essa medida possa, de fato, refletir na celeridade da investigação e que, no final das contas, o autor do homicídio seja responsabilizado. O que nós pretendemos é que, com a melhoria dos índices de resolução dessas investigações relativas à morte de adolescente e com a responsabilização dos culpados, dos autores, nós consigamos, ao fim, reduzir o número de homicídios entre crianças e adolescentes. A dor de se perder um filho, ela se intensifica ainda mais quando não se sabe o motivo, não se sabe o porquê e também se nota que as pessoas, o governo, as instituições não estão priorizando, não estão preocupadas com essa situação. Então, vamos lá, vamos lá.